Aplausos As roupas e nela da limandra Se chove cheira a terra grudida Por os sissões têm cheiro a buscador Nas rascas das fielas mais escondidas Cheia a iscas com elas e a vida O café e uma lata de portada Cheia a mar, cheia a Lisboa E uma rosa florida da pata Cheia a mar, cheia a Lisboa E uma rosa florida da pata E uma rosa florida da pata Cheia a mar, cheia a mar, cheia a mar Cheia a mar, cheia a Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Lisboa cheia aos cafés do rio E um fogo cheia sempre a solidão Cheia a castanha assada se faz frio Cheia a mar, cheia a mar, cheia a lar Cheia a mar, cheia a mar, cheia a mar Cheia a mar, cheia a Lisboa E um sapato esperto a desviço O oito dos lábios sem limpa de pênis O café e uma lata de portada Cheia a mar, que está com ela Cheia a mar, que está com ela Cheia a Lisboa Amém. Amém. Amém.